Interrompemos nossa programação para a transmissão do horário sindical gratuito. Olá, diga olá, ok? Estou aqui com o Venceslau, nós somos um casal casado há muito tempo morando nesse condomínio e a gente quer se candidatar a sermos síndicos e síndicas do condomínio, não é, Venceslau? Com certeza é, tá? A gente está aqui há muito... Fala alguma coisa, o Venceslau está aqui comigo, ok? Somos casados há muito tempo, um casal de respeito, a não ser que alguém que saiba de alguma coisa e não me falou, porque eu não duvido nada de Venceslau, um cara que conheci na Night, um cara bem... Mas vamos falar sobre isso agora, falar sobre o condomínio, ok? Negócio de Poodle, tá? Vamos parar com isso, não sou contra bicho, nunca tive bicho, mas não foi porque não quis, Venceslau não gosta, Venceslau tem alergia, vamos deixar Venceslau para lá, ok? Bicicleta, bicicleta e bicicletário, para mim eu sou contra, não que eu não gosto, não tenho nada contra, uma vez eu sou uma bicicleta, o Venceslau, puta vida, vendeu, perdeu no jogo, né? Se tivéssemos um filho, não temos, por quê? Porque Venceslau é essa merda, não tem uma gota, não nasceu com uma pequena gota de um pequeno espermatozóide para me fecundar, é um saco caído, um pequeno caroço, no meio de uma grande fralda, quer dizer, eu tiro aquilo, eu penso, o que é isso? Para, porra, para, 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 cacete, para, para, a gente está bem, para, para. Venceslau está catarradíssimo, eu disse a ele, você tome uma coisinha, um produto. Gostaria de ter filho, não tenho, porque Venceslau é uma pessoa externa, tem uma gota de espermatozóide, um saco ínfimo. Se tivéssemos um filho, não temos, por quê? Venceslau não tem um primo espermatozóide nesse saco, para me fecundar. Alguém se joga na frente. Ai, desculpa, cara.